Fala pessoal, beleza? Como aprender a dirigir aí o passo a passo? Vou mostrar aqui na prática, né? Eu vou falando o que exatamente eu vou fazendo aqui, então coloquei o cinto, regulei aí os espelhos, o banco, vou ligar o carro, deixando ele aqui na banguela, estou segurando no freio, ligo o carro, banguela, para quem não sabe, é o ponto morto, né? Ou seja, sem marchas, né? Agora eu olho aqui no espelho do lado esquerdo, vou sair aqui, né? Ligo o pisca, está vindo uns carros ali, melhor esperar, aí eu vou pisar na embreagem e vou engatar aí na primeira, olha lá, primeira, engatando, pegou um pouquinho de embalo, piso na embreagem novamente, segunda e depois já na terceira. Então, ó, tem um quebra-mola ali, uma freadinha, acho que dá para até passar aí na terceira, vamos lá. Nem sempre dá, né? Ó, dá para colocar uma quarta. Interessante um ponto aí, ó, por exemplo, estou na quarta, eu não estou pisando nesse momento, estou engatado, isso ajuda a economizar combustível, tá? Câmbio manual aí, se você manter aí o carro engatado, aproveitando o embalo, melhor, tá? Vou colocar uma quinta agora, sempre atento aí a velocidade permitida da via, aqui é 50 km por hora. Ó, estou na quinta. Ó, o carro entrou ali na frente, vou dar uma freadinha, não, só tirei aí o pé do acelerador. Reduzi para a quarta, porque diminuiu a velocidade, ó, agora estou na quarta, estou engatado, não precisa ficar acelerando com o pé do acelerador, tirei aí, porque isso ajuda a economizar aí combustível. Viro aqui. Ó, por exemplo, ó, estou engatado. É, sempre é bom, por exemplo, ó, agora aqui eu vou pisar no freio e colocar no ponto morto, né? Embreagem, pisei na embreagem para colocar aí no ponto morto e daí freio aí. É, o lado que você vai virar, por exemplo, daqui a pouco lá, deixa eu ver, uma, duas, na terceira quadra eu vou virar à esquerda. Então eu já vou me direcionando aqui, ficar na faixa esquerda. Ó, embreagem, primeira, segunda, deu um soquinho ali, terceira, ó, ali na frente está vermelho, não precisa ir acelerando. Essa é a melhor forma de dirigir, você economiza aí combustível e até mesmo freio. Você aproveita o teu embalo, que está vermelho ali, não tem necessidade de ficar acelerando. Sabe que eu ia parar aqui mesmo? Você aproveita aí o embalo que você já estava e você está engatado, né? Então muita atenção nessa parte aí, que às vezes, eu mesmo às vezes me pego aí no ponto morto. E a melhor forma, do jeito que está aí o gasto de combustível, o preço, né, aqui em Curitiba a gente paga R$7,40, um absurdo, o litro da gasolina. Hoje é dia 4 de maio de 2022, R$7,40, o álcool está R$5,99. Embreagem, acelero aí, primeirinha, segunda, terceira, quarta. Ó, aqui na quarta, beleza, vou virar daqui a pouco. Olha ali, né, virar para a esquerda. Vai pegar uma vermelha aqui, então, esperamos aí. Sempre muito importante manter a calma, fazer o correto, né, a direção defensiva. Às vezes tem motoristas, você vai em determinada velocidade, os caras estão atrás, desesperados na tua cola. Não ligue, não se apavore com motoristas que estão te pressionando, às vezes, atrás, dependendo da velocidade que você anda. Eu, várias vezes acontece isso, e eu ando na velocidade correta da via. Eu não me importo. Olha lá. Ó, estou engatado. Aproveito o embalo, que eu já peguei. E aqui eu vou freando, daí piso na embreagem e coloco no ponto morto. Então, um dos segredos é aproveitar o embalo engatado, tá? Quanto mais engatado você andar sem estar acelerando, melhor. Você já tem o embalo. Então, aproveite essa força, né? Agora, já na banguela, no ponto morto, ele gasta mais. Há alguns anos atrás, eu não sabia disso. Eu imaginava que no ponto morto, que mais economizava. Mas é pelo contrário. Acho que daí a questão dos bicos, né? Quando está engatado, ele fecha. Quer dizer, ele passa menos combustível, né? Agora, no ponto morto, passa mais. Mas, pelo que eu lembro, é isso. Posso até estar enganado, mas o que mais economiza é estar aí engatado. Em alguma marcha, né? Ó, tem uma retinha aqui interessante. Tivei terceira, terceira, quarta. Coloquei na quinta, tem uma velocidade. Tiro o pé do acelerador. E, ó, vou aproveitar aí só o embalo, né? Vamos ver aí quando que eu vou precisar acelerar. Daqui a pouquinho, ó. A gente estava caindo a velocidade. Você vê, muitas vezes o pessoal vai acelerando. Claro que tem muitos carros automáticos aqui, né? Mas, ó, o pessoal acelerou, acelerou. Aí chegou lá e esperou igual eu aqui, ó. Ponto morto, freio. A troca de marcha, que é algo aí que você tem que tomar um cuidado para não dar aqueles socos, né? Você vai pisando na embreagem. Você pisa, daí você vai soltando da embreagem, assim que você engatou. E você vai fazendo a troca ali pelo acelerador. Uma dica também importante é, nessas arrancadas, por exemplo, o carro branco lá, você vê que as arrancadas dele, dele é maior, né? Gasta mais combustível. E aonde ele está indo, eu estou indo, ó. Tipo, eu acabo. Ele parou ali, eu também tive que parar. Então, essas arrancadas bruscas, gasta mais combustível. Então, você, direção defensiva, sempre se cuidando, é importante. E que você puder aí economizar no carro melhor, desde embreagem, freio, gasolina, né? Porque tem gente que, às vezes, precisa trocar a embreagem de um carro aí com 40 mil quilômetros. Sendo que uma embreagem de um carro aí é para aguentar mais de 100 mil. Então, mais de três vezes, até deve ter casos aí muito mais até de três vezes que pode aguentar. Então, saber usar é muito importante. Desde o freio também, pastilha de freio. Ó, primeira, segunda, terceira. Aqui, muitos carros viram para a esquerda. Eu vou virar para a direita ali. Já vou me direcionar aqui. Liguei o pisca. Tem que ir metendo, que às vezes, muitas vezes, os caras não deixam entrar. Não sei por que que não pode dar uma seguradinha, né? Vamos lá, ó. Vou entrar na próxima direita. Ó, tô engatado. Vou fazer uma curva forte, então... Velocidade aqui bem baixa. Ó, aqui já vai ter um congestionamento. Vou pegar aqui à esquerda. Sempre se atentar também a algo aí, por exemplo, a faixa. Ó, aqui ela tem um espaço, ela não é contínua. Se fosse contínua, eu não posso ficar trocando de faixa. Por exemplo, ali na frente, né? Nessa curva aqui, na próxima curva que eu for fazer, tem um ponto ali que ela é contínua. Aí, não pode trocar de faixa. Dez minutos. Não vou deixar o vídeo muito longo. Vou fazer já outro aí. Que vai ser uma continuação, tá? Vídeo na sequência aí. Eu mostro mais aí, dirigindo na cidade. Dicas básicas de direção aí. Valeu, galera. Deixa o like aí pra fortalecer. Um grande abraço. Até a próxima.